Música Foi um sentimento que eu escuto Eu vou botar sem lixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem está de fora Parece coisa de novela Aí o sentimento aflora Magia que ninguém espera Trasturou o seu sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito estava o coração Que amava e que você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E quem sorria agora chora Nessa nossa história eu vou lembrar sozinho Você sabia que mesmo me deixando Eu iria ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer E muito mais eu lembraria Sabia que mesmo me deixando Eu iria ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer E muito mais eu lembraria Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer E muito mais eu lembraria Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer E muito mais eu lembraria Aos olhos do que está de fora Parece coisa de novela Aí o sentimento aflora Magia que ninguém espera Tudo aconteceu um sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito estava o coração Que amava e que você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E quem sabe agora Chora nessa nossa história eu vou lembrar sozinho Você sabia que mesmo me deixando Eu iria ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer E muito mais eu lembraria Eu sabia que mesmo me deixando Eu iria ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer E muito mais eu lembraria Sabia que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer E muito mais eu lembraria Sabia que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer E muito mais eu lembraria Sozinho É isso aí galera, até a próxima! Foi um prazer estar com vocês Esse é o Zorro, João Marcos e Marcelo Obrigadão galera Obrigado Fiquem com Deus